O novo Plano Nacional de Educação, com metas e objetivos para o período 2024-2034, está em análise na Câmara. A proposta virá depois para o Senado. Por isso, o presidente da Comissão de Educação, o senador Flávio Arnes, se antecipou e já está debatendo o texto. Hoje, na quarta audiência do ciclo de debates, participaram estudantes e representantes dos trabalhadores em educação. Em comum, a defesa do investimento no ensino público. Essa pauta está inserida nesse novo plano dentro de um conjunto voltado para a educação básica, então, orçamento para a educação básica, a garantia dos 10% do PIB para a educação. Tenho para mim que pode ter havido algo ali na construção do plano, mas não fica muito claro. E a ideia é que a gente consiga garantir e destinar os 10% do PIB do nosso país para a educação pública como um todo. Na escola pública, a gente tem a maior quantidade de jovens hoje que podem, no futuro, ser a geração que vai pegar o Brasil pela mão e reconstruir esse país. Então, por isso, a gente precisa investir agora, precisa garantir esse orçamento. Então, a gente não pode sair dessa audiência sem, por exemplo, apresentar a necessidade de afirmar cada vez mais do plano nacional de educação que a gente já aprovou há 10 anos atrás e 10% do PIB para a educação. O representante dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino particular também apontou a formação de oligopólios na educação privada país afora. Para ele, uma tendência preocupante. Não é algo que pode ficar subordinado às demandas de mercado. A gente, inclusive, tem uma certa dificuldade de falar da ideia de mercado, dessa mercantilização, junto com a ideia de educação. Porém, entendemos que elas trazem uma contradição em si mesma. A educação entende a interesses coletivos, muito mais amplos. Já o representante dos trabalhadores em educação pública considerou muito longo o tempo fixado pelo plano para a eliminação do analfabetismo. O projeto aponta superar o analfabetismo daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, quando você olha para o objetivo do analfabetismo, na década acabar com o analfabetismo. Em um país onde tem um educador que criou uma metodologia e que alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. E por que vão nos levar 10 anos para afetizar 11 milhões de pessoas? O senador Espírito de Amin sugeriu uma forma de premiar os municípios que tiverem bom desempenho. O aperfeiçoamento do FNDE. E o FNDE tivesse e tenha indicadores de desempenho como forma de premiar o desempenho dos municípios. E, no caso de desempenho insatisfatório, estabelecer um mecanismo de estímulo à correção. Mas premiação e correção decorrem da existência dos indicadores.